Olá, meu nome é Nisse e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 5 e 6 do livro Lembranças que o Vento traz. Mas como sempre, quero lembrá-los de deixarem o seu like, comentário, se possível fazer um compartilhamento. E se você ainda não for inscrito, se inscreva. São pequenos atos que para você não significam nada e para mim é muito importante. Ok? Se você quiser me apoiar também de alguma outra forma, eu peço que você dê uma olhadinha no box de descrição. Então, dados os recados, vamos para o capítulo 5. O que está fazendo, meu filho? Indagou Flora, vendo o filho debruçado sobre a escrivaninha, a pena e o papel na mão. Estou escrevendo uma carta a Clarissa, respondeu Luciano, bem-humorado. Quero convidá-la para o meu casamento e de Jerusa. Será que ela virá? Gostaria muito que ela viesse. Faz tempo que ela partiu e seria bom se aproveitasse e ficasse para as felicitações do Natal. Vou sugerir isso também. Mas se ela não vier, Jerusa e eu decidimos que iremos até lá logo após a lua de mel. Vocês pretendem ir a Cabo Frio? Alguma objeção? Objeção propriamente, não. Mas a cidade é quase um vilarejo. Dizem que nem água tem. Parece que a senhora não estava muito preocupada com isso quando obrigou Clarissa a se casar com aquele abílio. Por que se preocupa agora? Flora olhou-o magoada e retrucou com voz melancólica. Não é bem assim. Eu não a obriguei. Clarissa fez o que era certo. Certo para quem? Ela mordeu os lábios e respondeu insegura. Para todos nós. Então, permita-me também fazer o que é certo. Pretendo visitar minha irmã. E se ela não se opuser, Jerusa e eu embarcaremos num navio para lá logo após nossa lua de mel. Vocês é quem sabem. Não vou interferir. Mas preferia que ela e o marido viessem nos visitar aqui na fazenda. Eu também. Mas se ela não puder, nós já estamos resolvidos. Iremos visitá-la. A não ser que o senhor Abílio não permita. A lembrança de Clarissa trouxe lágrimas aos olhos de Flora, que saiu apressada para que Luciano não a visse chorar. Como gostaria de rever a filha, estreitá-la em seus braços, beijar suas bochechas. Tinha dúvida se o gerro se disporia a fazer novamente aquela viagem tão longa. E seu coração se apertou. De qualquer forma, iria escrever-lhe também. Talvez, vendo a sua saudade, Clarissa conseguisse convencê-lo a ir. Em sua companhia ou não. Clarissa recebeu a missiva com euforia e animação. Então, Luciano e Jerusa finalmente resolveram se casar. Era uma notícia maravilhosa. Com a carta na mão, saiu em busca do marido. Sabia qual seria a sua resposta, mas não custava nada tentar. Sinto, Clarissa, mas não podemos ir. Afirmou ele. É uma viagem muito longa. Não posso levar as crianças e não gostaria de deixá-las sozinhas novamente. Eu já imaginava. Bom, mas se nós não podemos ir, Luciano disse que vem até aqui com Jerusa. Isso é possível, não é? Creio que não. Respondeu ele secamente, desviando dela o olhar. Por que não? Não temos acomodações adequadas. Mas que despaltério. Uma casa tão grande, com tantos quartos sobrando. Se bem observou, os quartos são muito simples. E daí? Podemos ajeitá-los. Meu irmão e Jerusa não são de cerimônia. Oh, por favor, seu Abílio, permita. Eu fico aqui sozinha. Só tenho Angelina para conversar. E depois, sinto tantas saudades. Muito bem, Clarissa. Deixe de choradeiras. Prometo pensar no assunto. Pensar? Mas pensei que já me daria uma resposta definitiva. Preciso escrever a Luciano. Ele precisa fazer os preparativos. Dentro de dois dias, lhe darei a resposta. Está bem? Dois dias? Mas por quê? Por quê? Por quê? Porque antes preciso resolver uns assuntos. Que assuntos? Não lhe interessa. São assuntos meus, que não lhe dizem respeito. Clarissa sentiu o rosto arder e logo enrubeceu. Estava com raiva e não conseguia disfarçar. Rilhando os dentes, revidou. Seu Abílio, jamais vi um homem tão grosseiro feito senhor. Abílio levantou-se espumando de ódio e ergueu a mão para bater-lhe. Clarissa, assustada, encolheu-se toda, à espera de que ele esbofeteasse. Mas a bofetada não veio. Ao invés disso, ele fechou a mão e esmurrou a parede, olhando-a com raiva, olhos injetados de sangue, apontou o dedo para ela e rosnou feito um animal. Nunca mais, está ouvindo? Nunca mais repita isso, ou não responderei por mim. Abílio rodou nos calcanhares e saiu em desabalada carreira. Ela passara dos limites e ele, por pouco, não perdera a cabeça e lhe batera. E se lhe tivesse desferido aquela etapa? Com que cara poderia encará-la depois? Pior, com que cara poderia encarar-se a si mesmo, sabendo-se um covarde, acusando-se de haver batido numa mulher. Transtornado, entrou pela cozinha e saiu para o quintal, correndo para a casa de Tião. O vento já começava a soprar e ele bateu na porta com violência, gritando esbaforido. Tião! Tião! Abra! Sou eu! Abra! Poucos instantes depois, a porta se abriu e Tião fê-lo entrar. Estava assustado, sem entender o que acontecera, e indagou. Senhor Abílio, o que houve? Abílio chorava e soluçava, agarrado ao corpo do negro. O que houve, senhor? Repetia Tião, que não conseguia atinar no motivo que levara seu patrão àquele descontrole. Abílio, juntando forças, separou-se dele, enxugou o rosto com as costas das mãos e desabafou. Oh, Tião! Não sei o que fazer. Ela... ela... E começou a chorar de novo. Ela quem? O que foi que houve? Foi sim a Leonor? Abílio estacou mortificado e respondeu agressivo. Leonor já não pode mais fazer nada a ninguém. O ex-escravo encarou o compreensivo e, balançando a cabeça, considerou. Por isso mesmo, não devia chorar assim por causa de quem já se foi. Ele suspirou fundo e apurou os ouvidos, escutando o vento que se debatia contra as paredes pelo lado de fora. Por que, Tião? Por que teve que ser assim? Por que tive que perdê-la? Não sei. São coisas de Deus. Ele é quem sabe. Será? Às vezes até duvido. O Asmice não devia falar assim. Oh, Tião! Perdoe-me. Sei que prometi, mas não posso. Não consigo. Por que não me conta o que aconteceu? Abílio virou-se para a janela, olhar perdido, num pequeno rodamuinho de areia que se formava bem à sua frente. E respondeu desanimado. Foi a Clarissa. Eu bem que avisei o Asmice para não trazer mulher para cá. Não podia dar certo. Você tem razão. Mas o que poderia fazer? Eu prometi. Isso não é promessa que se faça. E o que foi que ela fez? Perguntas? Não. Quer que deixe que o irmão venha para cá. Prometi pensar. E ela me chamou de grosseiro, acusando-me de haver contribuído para o suicídio de Leonor. Ela disse isso? Bem, não exatamente. Mas foi o que quis dizer. E o pior é que eu quase bati nela. Senhor... Fez-te-ão horrorizado. Deus me livre tamanha desgraça. O Asmice não é o homem de bater em mulher. Eu sei, Tião. E foi Deus quem segurou a minha mão bem a tempo de impedir o golpe. Se não... Interrompeu a fala e tornou-o a chorar, desesperado. Tião, acercando-se dele, colocou a mão sobre o seu ombro, afagando-o como um pai, e disse com ternura. Não pense mais nisso, senhor. Já passou. Por sorte, o Asmice se conteve bem a tempo. Eu sei, Tião. Depois daquela vez, prometi que jamais encostaria a mão em uma mulher novamente. E cumpriu a promessa, não foi? Sim, mas hoje... Hoje o Asmice se descontrolou. Foi só. É normal. É humano. Mas o que importa é que não aconteceu nada. Oh, Tião. O que seria de mim sem você? O Asmice sabe que sou seu amigo, não é mesmo? Sei sim. O único que tenho. Agora não vamos mais pensar nessas coisas tristes. Enxugue as lágrimas e volte para casa. Não sei se poderei encarar Clarissa novamente depois do que houve. Quer um conselho? Quero. Bem sei que o Asmice não gosta de estranhos na casa e que assim a Clarissa já é uma estranha que o senhor teve que aceitar. Mas se ela vai ficar feliz, deixe que o irmão venha. É uma maneira de o Asmice fazer as pazes com ela e de ela não ficar fuçando por aí. Vai se distrair. E se ele descobrir alguma coisa? Ele não vai descobrir nada. Eu estou aqui para zelar por Vazmice e pela sua família. Você é um anjo da guarda, Tião. Anjo preto, senhor. Retrucou ele bem-humorado. É, é. Você sabe que eu nunca o discriminei pelo fato de você ser negro, não sabe? Sei sim, senhor. Eu estava apenas brincando. Nunca vi um homem tão bom feito Vazmice. Pena que nem todos saibam disso. Abílio sorriu agradecido. Pegou a mão do negro e a beijou. Tião, envergonhado, puxou a mão de volta e virou o rosto para o lado, tentando esconder as lágrimas que lhe desciam pelas faces. Amava Abílio como a um filho. Jamais conhecer alguém feito ele. Tinha lá as suas esquisitices, era verdade. Mas depois do que acontecera com a mulher, quem não as teria? Naquela noite, o vento parecia desesperado. Soprava com fúria e balançava as janelas, como se quisesse entrar. Clarissa nunca havia visto nem ouvido algo parecido. Era assustador. Ela encolheu-se toda, tentando não olhar para a janela, com medo da visão fantasmagórica que a sombra da noite projetava nas paredes. De repente, ouviu batidas na porta. E pensando que era Angelina, disse baixinho. Pode entrar. Quando a porta se abriu, ela escutou um barulho de botas no assoalho e sabia de quem se tratava. Ergueu o corpo assustada, tentando cobrir-se com um lençol, e exclamou. Seu Abílio não avisou que vinha. Não se preocupe, respondeu ele, fazendo-lhe um sinal com a mão. Não vim aqui para isso. Não? E para que veio? Abílio olhou para os lados e pegarreou, meio sem jeito. Queria pedir-lhe desculpas, mas não sabia por onde começar. Enchendo-se de coragem, anunciou. Vim aqui lhe dizer que seu irmão pode vir, se quiser. Clarissa teve vontade de pular no seu pescoço e beijá-lo, mas se conteve. Estava tão feliz, que já nem se lembrava mais da discussão de há pouco. Só o que pôde dizer foi, muito obrigada, seu Abílio. Não precisa me agradecer. Em seguida, sem nem ao menos dar boa noite, ele virou as costas e saiu, fechando a porta com cuidado. Clarissa estava tão feliz, que até se esquecera do medo que o vento lhe causava. Só pensava na alegria que sentiria ao ter o irmão e Jerusalie, bem juntinho dela. Com o pensamento voltado para eles, adormeceu. Quase à meia-noite, despertou com um ruído estranho, que parecia vir do fim do corredor, e apurou os ouvidos. Mas o que é isso? Indagou, alarmada, pulando imediatamente da cama. Quem está aí? Como ninguém respondesse, ela voltou a se deitar, cobrindo-se com um lençol até a cabeça. Deveria ser impressão. Ou quem sabe, não sonhara. Tentando controlar o medo, fechou os olhos para dormir, até que o barulho se fez ouvir novamente. Uuuuuh! Ela abriu os olhos, aterrada. O que seria aquilo? Algum fantasma? Ou demônio? E o barulho prosseguia. Uuuuuh! Clarissa encolheu-se o mais que pôde e começou a rezar, pedindo a Deus que levasse aquela coisa para bem longe. Ela acreditava em almas de outro mundo. Lembrava-se de que Votonha lhe contara muitas histórias sobre fantasmas e aparições, e encheu-se de terror. Estava ainda rezando quando novamente escutou batidas na porta. Com medo de responder, tornou-se cobrir com um lençol, fingindo que não escutara nada. Até que, de repente, a porta se abriu, e ela viu a sombra de uma camisola aproximando-se da cama. Trazendo na mão uma pequena vela bruxuleante. Angelina! Exclamou a aliviada. Que susto você me deu! Desculpe-me, Clarissa, não tive a intenção de assustá-la. Mas é que o vento está soprando muito forte, e pensei se você não estaria com medo. Vento? Então esse barulho horroroso e aterrador é apenas o vento? É sim. Por quê? O que pensou que fosse? Clarissa desatou a rir. Era uma tola medrosa, isso sim, pensando que havia fantasmas na casa. Vendo o olhar interrogador de Angelina, respondeu. Perdoe-me, Angelina. Não pude evitar. O que é que está rindo? É que pensei que fosse alguma alma de outro mundo. Cruzes, Clarissa. Pois é. Agora veja que bobagem. Era só o vento. Mas também, eu nunca havia ouvido nada parecido. Que som estranho. Parece mesmo gemido. É sempre assim quando o vento é forte, mas não precisa se assustar. Garanto que não há nenhum fantasma por aqui. Claro que não. Mas se você quiser, posso me deitar aqui com você. Clarissa agradeceu com um olhar. Apesar de tudo, estava com medo sim. E a presença de Angelina serviria para aliviar um pouco a tensão daqueles últimos momentos. Ela chegou para o lado, dando espaço para a menina, que se deitou e se acomodou sob as cobertas. Estava frio e ela se encolheu junto a Clarissa. Em seguida, apagou a vela e indagou. Você acredita em fantasmas? Se eu acredito? Bem, pode-se dizer que sim. É mesmo? Não em fantasmas, como se ouve falar. Vestidos de branco, uivando e arrastando correntes por aí. Mas acredito em espíritos, em vida após a morte. Será? Creio que sim. Na minha terra, Vó Tonha me contava muitas histórias. Eu mesma, depois que ela morreu, já a vi perto de mim. Sério? Sim, foram poucas as vezes em que a vi. E assim mesmo, de relance. Mas sonho com ela frequentemente. E como sabe que é seu espírito? Não pode ser apenas a sua lembrança? Não sei dizer, mas é diferente. Quando sonho com Vó Tonha, é muito real. É como se ela estivesse mesmo ao meu lado. Que estranho. Sim, muito estranho. Mas agora durma. Já é tarde. E não quero que você se atrase para a escola amanhã. Ou seu pai ficará zangado. Em poucos minutos, dormiam novamente. Clarissa, mais confortada pela presença de Angelina. O vento continuava a uivar, como se gemesse pelos corredores. Mas Clarissa não teve mais medo. Contudo, sonhou. Novamente estava naquela cena insólita, como espectadora. Vendo um velho e aquele homem negro implorar. O ancião, olhar frio, segurou o seu cajado e virou-lhe as costas. O ancião pensou durante alguns segundos, coçou o queixo e respondeu. Em seguida, a cena se modificou. E ela viu uma menina, de seus nove ou dez anos, sendo arrastada pelo homem branco, sob o pranto desconsolado da mãe. O ancião, apesar de suas súplicas, abanou a mão e deu de ombros. Não podia fazer nada. Eram negócios. O homem branco precisava de uma negrinha. O pagamento era bom e Mudima servia. Era escrava ali e cabia a ele, como chefe da tribo, o direito de bem-dispor de seu destino. Clarissa viu, horrorizada, a menina ser arrastada pelo homem branco, aos berros, e começou a chorar. Até que sentiu que alguém a sacolejava, chamando-a pelo nome. Clarissa! Clarissa! Era Angelina. Acorde! Você teve um pesadelo. Clarissa, soando frio e chorando, abriu os olhos. Era um sonho. Graças a Deus, era um sonho. Mas como for estranho! O que aconteceu? Indagou Angelina. Com o que sonhava? Clarissa olhou para a menina e afagou-lhe os cabelos, tranquilizando-a. Não foi nada. Durma. Ela virou-se para o lado, mas não conseguiu mais dormir. Aquela noite, fora cheia de surpresas e comoções. E ela estava confusa. Teria sido aquele pesadelo o resultado das fortes emoções por que passaram horas antes? Não estava bem certa. No entanto, já vira aqueles homens em outros sonhos, embora não soubesse quem eram. E aquela menina? E aquela menina? Mudima era seu nome. Onde já escutara esse nome antes? De repente, Clarissa sentiu um arrepio. Aquele era o nome de Votonha, antes dela ser trazida da África. Mas o que significava aquilo? Tentando concatenar as ideias, Clarissa dormiu novamente, só despertando no dia seguinte, quando o sol já ia alto. Guardava na lembrança a imagem daquelas pessoas. Sabia que as conhecia, mas como? De onde? Tinha que descobrir. Capítulo 6 Os dias em Cabo Frio eram quase sempre a menos. E até o calor do verão sofria a influência do frescor das brisas e dos ventos, que faziam da terra um lugar aprazível para se viver. Não fora a precariedade da vila, até que Clarissa teria gostado. Não que o vale da Paraíba fosse muito diferente, era tranquilo e sossegado, mas era um lugar próspero, de gente rica e culta, fazendeiros que mandavam os filhos estudar na capital ou no exterior. O mar, de uma certa forma, a fascinava. Tinha um encanto especial, um quê de mistério, uma beleza inconfundível. E Clarissa punha-se a admirar as ondas que quebravam na praia. Pensando em como teria sido triste se houvesse perecido naquele naufrágio, sem a chance de conhecer tanta beleza. Ela pensava naquela terra com uma dualidade de sentimentos. Se por um lado apreciava-lhe os encantos e o frescor, por outro lado a solidão a consumia. E ela passava os dias ansiando pela chegada do irmão. Eram dez horas de uma manhã de domingo, e ela terminara de arrumar a casa, quando no alpendre avistou Vicente sentado na areia branca da praia. Desde que ali chegara, Clarissa ainda não havia saído. Embora achasse lindo o mar, tinha um certo receio de se aproximar. Não se esquecia de que quase fora tragada pelas ondas, e temia que o novo ocidente sucedesse. No entanto, vendo o enteado ali sentado, cabeça jogada para trás, tomando sol, teve vontade de ir até ele. Lavou as mãos, ajeitou o cabelo, alisou a saia e saiu. Foi caminhando lentamente, e desceu a estradinha, até que alcançou a praia e continuou a caminhar. Chegando perto de Vicente, percebeu que ele estava de olhos fechados, e tocou-o gentilmente no ombro. Ele se assustou, e abriu os olhos, olhando para ela, parada de encontro ao sol. — O que quer? — perguntou agressivo. — Nada. Respondeu Clarissa em tom casual, sentando-se a seu lado na areia. — Vi você aqui, e pensei se não gostaria de conversar. — Não tenho nada para conversar com você. Vai embora. — Por que me trata assim, Vicente? O que fiz a você? Ele a olhou com desdém e retrucou friamente. — Você não é minha mãe. — Eu sei, e nem gostaria de ser. Aliás, nem poderia, visto que não sou assim tão mais velha. — E daí? Mais um motivo. Não sei o que deu na cabeça de meu pai para trazer aqui uma estranha, que além de tudo, bem podia ser sua filha. — Está com ciúmes? — Ciúmes, eu? Está louca. Pouco me importa o que meu pai faz da sua vida. — Então, por que não gosta de mim? — Porque você não é minha mãe. Não é como ela, nem se parece com ela. — Não tenho a menor intenção de ser como sua mãe. Eu não a conheci, mas a respeito muito. — Por quê? — Porque era uma pessoa, e todas as pessoas são dignas de respeito e consideração. Mas você, não sei por que, me trata desse jeito. — Não pedi que viesse. — Nem eu. — Como assim? — Seu pai não lhe disse? — Disse o quê? — Não lhe disse porque me casei com ele? — Não. Por quê? Não foi pelo dinheiro? — De uma certa forma, sim. — Então, não estou entendendo aonde quer chegar. Você quis o dinheiro, e ele lhe deu. — As coisas não são bem como parecem. — Casei-me com seu pai, porque o meu fez um acordo com ele. Vicente fez um ar de admiração, arregalou os olhos e retrucou. — Acordo? — Que tipo de acordo? — Minuciosamente, Clarissa contou-lhe como fora para Arali, a queda da fazenda e sua quase ruína, o encontro casual de Abílio com seu pai e a oferta que lhe fizera, oferecendo uma boa quantia em troca de uma esposa. — Quer dizer, então, que seu pai a vendeu? — Tornou Vicente. — Sim. Foi exatamente isso que ele fez. — Vendeu-me. — E não pense que foi com o meu livre consentimento. — Eu só concordei porque temi por meu pai. — Mas, se me permite dizer, não queria me casar com seu Abílio e preferia estar em minha casa. — Sei que ele é seu pai, mas é velho, rude e grosseiro. E não estou acostumada a homens desse tipo. Não é um cavalheiro. Vicente esfregou os olhos, coçou a cabeça e concordou. — Entendo o que quer dizer. — Sei que entende. Pelo que pude perceber, você e seu pai não são muito ligados, não é mesmo? Ele fez uma careta de raiva e retrocou entre dentes. — Eu o odeio. — Odeia? Por quê? Ele pode não ser um homem gentil nem complacente, mas é seu pai. Não acha que o ódio é um sentimento muito forte? — Não. Odeio-o de verdade. Odeio-o pelo que é, pelo jeito como nos trata. Odeio-o pelo que fez a minha mãe. O que ele fez a sua mãe? Vicente se arrependeu de haver tocado naquele assunto e procurou disfarçar. Esfregou os olhos, levantou-se e estendeu a mão para ela, acrescentando. — Não quer passear comigo? Clarissa exultou. Se Vicente a convidara para passear, era porque já não sentia mais tanta raiva dela. Ela segurou a mão que ele lhe estendia e ele a puxou, pondo-se a caminhar a seu lado. Ela ia continuar a perguntar sobre sua mãe, mas achou melhor não insistir. Já percebeu que ninguém por ali gostava de tocar no assunto, talvez porque as lembranças fossem dolorosas demais. No entanto, sentia que havia um certo ar de mistério em torno de sua morte e a curiosidade foi aguçando-a. — Por que não tira os sapatos? — Perguntou Vicente, interrompendo seus pensamentos. — O quê? — E sapatos? Por que não os tira? — Oh! Não sei se seria apropriado. — Por que não? Experimente a areia. Tenho certeza de que vai gostar. Clarissa pensou durante alguns segundos, até que obedeceu. Abaixou-se, desamarrou as botinas e tirou-as. — As meias também — prosseguiu ele. — Mas Vicente não sei se fica bem. — Deixe de bobagens, Clarissa. Aqui não temos dessas coisas. — Não? — Bem, não aqui. Estamos na praia, longe de todo mundo. Que mal pode ter? — Não sei. Seu pai pode não gostar. — Aposto que ele nem liga. Minha mãe fazia isso e, de repente, calou-se. — E o quê? Quis saber Clarissa. — Nada. Venha, vamos apostar uma corrida. — Ele disparou na frente de Clarissa e ela, depois que descalçou também as meias, jogou-as no chão, junto com os sapatos, e correu atrás dele. — A sensação da areia fina e fria sobre seus pés foi indescritível. O vento em seu rosto fez-la sentir-se leve e livre, e ela abriu os braços, correndo atrás de Vicente. Ele era mais veloz, e ela não o pôde alcançar, parando subitamente, arfando-o e tossindo. Estava tão exausta que nem se dera conta do lugar onde haviam ido parar. Estavam aos pés de um monte de pedra, não muito alto, tendo no topo um forte quase em ruínas. Ela olhou espantada, até que Vicente, vendo que ela não o alcançaria mesmo, foi para junto dela e falou — É o forte São Mateus. — Sei — respondeu ela, arfante. — Sua irmã me disse. — Percebendo-lhe a dificuldade de falar, Vicente sentou-se ao lado dela, segurou-lhe a mão e indagou preocupado. — Sente-se bem? Ela apertou a mão dele, e após alguns minutos, em que permaneceu recobrando fôlego, respondeu agradecida. — Estou bem, não se preocupe. É que não estou acostumada a essas corridas. — Vicente sorriu e apertou-lhe ainda mais a mão, deixando Clarissa confusa e embaraçada. Aquele rapaz, apesar de mais jovem, tinha o poder de desconcertá-la, e ela não sabia definir que tipo de sentimento começava a brotar dentro dela. Aquilo assustou-a sobremaneira, e ela corou. Envergonhada, puxou a mão rapidamente e levantou-se, dizendo sem encará-lo. — É melhor voltarmos. Sem dizer nada, Vicente se levantou e pôs-se a segui-la. Também ele começava a experimentar algo que não sabia definir. Desde que Clarissa chegara, ele só pensara nela como uma madrasta que tivesse vindo para roubar o lugar da mãe. Mas depois que lhe segurara a mão e virem em seus olhos uma sombra de confusão, ficou em dúvida sobre seus reais sentimentos. Ela era linda, meiga, e o que mais admirava, sincera e destemida. Clarissa não tinha medo de enfrentar o pai, e isso para ele era uma grande virtude. Quando chegaram de volta à casa, Angelina os estava esperando. Como era domingo, havia ido ao quarto de Clarissa para ver se ela não queria conversar, mas não a encontrara. Vendo o irmão se aproximar com ela, sentiu um certo ciúme e indagou fazendo beicinho. — Onde estava, Clarissa? Procurei-o por toda parte. Fui dar uma volta com seu irmão. — Sozinhos? — E daí? — Tornou Vicente mão-humorado. — O que tem com isso, sua encherida? — Com nada. Respondeu sentida. Perguntei por perguntar. — Pois agora que já sabe, vá correndo contar tudo a papai. Ande, o que está esperando? Angelina, magoada, saiu correndo e trancou-se no quarto, jogando-se na cama para chorar. Clarissa, sem entender nada, perguntou à Tônita. — Por que fez isso? É apenas uma criança. Ele deu de ombros e respondeu com desdém. — Ela é uma tola intrometida. — Não é verdade. Angelina é uma menina doce e meiga e é sua irmã. Não deve tratá-la assim. Vicente deu de ombros novamente e Clarissa saiu em busca de Angelina. Ficara confusa com aquela cena, sem saber o que fazer, mas precisava dizer-lhe que não compactuava com a atitude do rapaz. Ela bateu de leve na porta do quarto da menina e, como esta não respondesse, apertou o trinco e entrou. Não estava trancado e Clarissa viu Angelina sobre a cama, chorando e soluçando, profundamente magoada. — Angelina? — Chamou. — O que quer? — Vamos, Angelina, não chore. Seu irmão não falou por mal. — Ah, falou sim. Ele me odeia, assim como odeia meu pai. — Isso não é verdade. Ele não os odeia. — Odeia sim. Odeia meu pai porque ele é como é. E me odeia porque eu não consigo sentir esse ódio que ele queria que eu sentisse. Disse-lhe que sinto muito, mas não posso. Sei que meu pai é estranho e distante, mas é meu pai e não consigo odiá-lo. Sei que deveria, mas não consigo, não consigo. — Quem foi que disse que deve odiar seu pai? — Seu irmão não sabe o que diz. Está revoltado pelo que aconteceu à sua mãe. Mas a culpa não é de ninguém. Ela se matou porque quis. Fez sua própria escolha. Angelina olhou fundo em seus olhos e desabou em pronto novamente. Não podia ouvir falar na mãe que começava a chorar. Soluçando, disse quase numa súplica. — Oh, Clarissa, por favor, não deixe que aconteça novamente. — O quê? De que tem medo? Vamos, fale. Sou sua amiga, quero ajudá-la. Angelina já ia responder quando a entrada súbita do pai a fez parar. Ele encarou-a com um ar de recriminação, franziu a sobrancelha e, virando-se para Clarissa, ordenou. — Venha, Clarissa. Deixa Angelina descansar. — Descansar? Mas descansar de quê? Ela está triste e assustada, não vê? Precisa de nossa ajuda. Ela só precisa ficar a sós por uns momentos. — Seu Abílio, como pode ser tão insensível? Sua filha é uma criança, precisa de amor e carinho. Será que não percebe o que está fazendo? — Você não sabe nada, Clarissa. Eu prefiro que não se intrometa na educação de meus filhos. — Muito bem. Se é assim, prefiro partir. Irei embora desta casa o quanto antes. — Partir? Espantou-se Angelina. — Oh não, Clarissa, por favor. — Está louca? Acrescentou Abílio, indignado. — É minha esposa. Não pode me abandonar. — Esposa? Mas pareço sua criada. Ou pior, sua escrava. Quem pensa que é para tratar-me desse jeito? — Sou seu marido. — Mas não é meu dono. Quando cheguei aqui, disse que a casa era minha e que poderia fazer o que quisesse. — Mas agora impede-me de me aproximar de sua filha. Por quê? Abílio não respondeu. Ficou ali parado a olhá-la durante alguns minutos. E quando falou, foi como se houvesse um vulcão de fúria a rugir dentro dele. — Faça como bem entender, Clarissa. Se quer partir, não o impedirei. Não sou o homem de implorar nada a ninguém, muito menos a uma mulher. Mas não se esqueça de que a sua honra e a de seu pai estão em jogo. E não hesitarei em abalar-lhes o crédito e a confiança junto a seus clientes. Crédito que eu ajudei a reconquistar. Saiu fuzilando, deixando Clarissa com o rosto em brasa, sentindo o sangue ferver. Angelina, assustada, parou de chorar e, sem entender, ainda perguntou. — O que ele quis dizer, Clarissa? Clarissa não respondeu. Furiosa, saiu atrás dele e foi descendo as escadas ainda descalça, gritando quando ele atravessava a sala. — Seu Abílio! Ele estacou sem se virar e ela prosseguiu. O Senhor é um homem mesquinho, cruel e insensível, e pensa que poderá me comprar pelo resto da vida. Pois muito bem, estou presa ao Senhor por um dever de honra e por medo do que possa fazer a minha família. No entanto, quero que saiba que, de hoje em diante, não pretendo mais dirigir-lhe a palavra. E, se quiser falar comigo, que o faça através de seus filhos ou de seu lacaio. Para mim está ótimo. E saiu o porta-fora, indo refugiar-se, como sempre fazia, no ombro amigo de Tião. Novamente o vento açoitava as janelas, mas Clarissa já começava a se acostumar. E aquele gemido passou a lhe soar familiar. Sempre que ouvia aquele... Uuuuh... Clarissa estremecia e se arrepiava, mas não sentia mais medo. Era uma sensação que não sabia definir, mas não era medo. Depois da discussão que tivera com Abílio, estava mesmo decidida a nunca mais falar com ele. Aquele homem era horrível, e a mulher devia ter se suicidado porque não pôde suportá-lo, deixando os filhos à mercê de suas esquisitices. Mas ela estava cansada e acabou por adormecer. Logo que fechou os olhos, sentiu um agradável aroma de rosas e inspirou profundamente. Em seguida, abriu os olhos e viu a velha Tonha, parada junto ao seu leito. Vamos? Convidou a ex-escrava, estendendo-lhe a mão. O perispírito de Clarissa levantou-se da cama e pôs-se a segui-la, até que ela perguntou em dado momento. Aonde vamos? Não se preocupe, vamos apenas dar um passeio. Não me preocupo, vó Tonha. Sei que a seu lado nada poderá me acontecer. Elas saíram e foram para a praia, sentando-se perto do mar. Muito bem, começou Tonha. Precisamos conversar. Sobre o quê? Minha filha, você está sendo muito dura com Abílio. Dura? Mas, vó Tonha, aquele homem é impossível. Não é, não. Aquilo é só uma casca. Por dentro há um homem gentil e amoroso. Somente a espera de que você desperte nele essas qualidades. Sinto, vó Tonha, mas eu bem que tentei. No entanto, ele é orgulhoso e mal. E só faz o que quer. Pensa que é dono da verdade. Pense bem, Clarissa. É muito importante que você e ele se entendam. Por quê? O que ele tem a ver comigo? Até o meu casamento, eu nunca o havia visto antes. Engano seu, minha querida. Abílio e você já são velhos conhecidos. Clarissa olhou em dúvida e ela continuou. Quer ver? Clarissa sentiu e Tonha apontou para o mar. De repente, a noite cedeu lugar ao dia. E Clarissa viu uma embarcação ao longe, singrando o mar com rapidez. No mesmo instante, viu-se transportada para aquele navio, no qual viajava há alguns dias. Em dado momento, o maruja apareceu e disse-lhe respeitosamente. Alteza, o capitão pede que vá à sua cabine. Ela o olhou com desdém e respondeu. Ele quer me ver? Pois que venha a minha presença. Pouco depois, o capitão apareceu, indo postar-se ao lado dela. Ela estava de costas para ele, apreciando o mar, e não se voltou quando ele chegou. O que quer? Perguntou ela com arrogância, sem o encarar. Alteza, gostaria que me perdoasse. Perdoá-lo? E por que deveria? Porque preciso de você. Ela afitou-o com o ar divertido e retrucou. Para quê? Sinto falta de seu corpo, seus beijos. Quando ela se virou para ele, o capitão sorriu. E Clarissa pôde reconhecer naquele sorriso o rosto carrancudo de Abílio. Por favor, Luísa, venha à minha cabine mais tarde. Impossível. Meu primo... Seu primo é um tolo. Não a ama como eu. No entanto, trata-me com respeito e distinção. Perdoe-me novamente, Alteza. Mas seu primo é um nobre, acostumado às regras de etiqueta. Eu, contudo, sou apenas o capitão de uma caravela. Nada sei sobre boas maneiras. Sou um navegador, não um cavalheiro. Pois não devia ser tão rude. Sou uma dama. Sou nobre. E não gosto que me respondam mal. O capitão, não querendo mais prolongar aquela conversa, apanhou a sua mão e, delicada e discretamente, beijou-a, acrescentando com o ar galante. Espero-a logo mais. Por favor, não falte. Naquela noite, quando quase todos dormiam, à exceção de alguns homens no leme e nos postos de vigia, ela saiu sorrateiramente de sua cabine e foi bater na porta da cabine do capitão. Ele, já sabendo quem era, abriu a porta com cuidado e puxou-a para dentro, beijando-a com furor e sussurrando em seu ouvido. — Oh, Luísa, como preciso de você! Como a quero ter em meus braços! Coberto de desejo, o capitão levou-a para a cama e amaram-se apaixonadamente. Luísa, completamente inebriada, não pensava em nada. Não o amava, mas jamais experimentara amante mais ardoroso. Pertencia à nobreza portuguesa, e Nicanor, o capitão, tornara-se seu amante no primeiro dia em que ela pisara naquela caravela. A viagem, que começara em Calicuti, na Ásia, já durava muitos dias, retardada pela habilidade de Nicanor, que pretendia com isso prolongar a permanência de Luísa no mar e em seu leito. Nicanor, navegador hábil e experimente, era filho de um fidalgo. Mas o pai, falido, morrera deixando-lhe apenas alguns títulos e muitas dívidas para saudar. Graças à sua extraordinária perícia como navegador, foi chamado para pilotar a nau Santa Isabel, que fazia a travessia entre os portos de Calicuti e Lisboa, trazendo especiarias e, de vez em quando, alguns passageiros. Nicanor tinha mulher e uma filha. A esposa, Agrippina, morria de ciúmes do marido. Mas, mesmo assim, Nicanor, percebendo os olhares de Luísa sobre ele, tomou-a por amante, sem lhe revelar que era casado. Embora não costumasse trair a esposa com frequência, de vez em quando se entregava a aventuras passageiras e sem maiores consequências. Sempre quando seus compromissos profissionais o levavam para longe de Lisboa. Havia algo naquela mulher que o fascinava. E Nicanor deixou-se seduzir por sua beleza estonteante e por seus gestos despojados. Sabia que ela também não o amava e nem sequer lhe passou pela cabeça que pudesse encontrar algum tipo de problema quando chegasse a hora de romper o seu romance. Nicanor estava inebriado com o corpo de Luísa, mas não queria nada com o seu coração. Ela lhe dava muito prazer e, por isso, não tinha pressa de voltar. Ele sabia que, quando chegassem, Luísa não representaria mais nada para ele e pensava que, para ela, ele também já não significaria mais nada. Estaria, então, livre para voltar correndo para os braços da sua esposa adorada. A visão, de repente, se esvaneceu e Clarissa viu-se de volta à praia, em companhia de Tonha. Mas o que significa tudo isso? Indagou perplexa. Significa que você e Abílio já se conhecem de outras vidas, mas só agora tiveram a oportunidade de desfazer antigos ressentimentos. Não estou entendendo. Como pôde perceber, Abílio e você foram amantes em uma vida passada, embora dessa relação não resultasse nenhum amor. Sim, mas o que tem isso a ver com o nosso atual relacionamento? Não percebe? Abílio, então Nicanor, era um homem sem posses. Você é que era rica. E daí? Não consigo ver nenhuma relação. Clarissa, os papéis hoje se inverteram. Quem tem dinheiro é ele. Ela coçou a cabeça. Já começava a entender e disse desanimada. Quer dizer que eu o comprei? Tonha sentiu. Mas como? O que foi que fiz? E com que intenção, se eu não o amava? Mais ou menos isso. Mas não se apresse em descobrir essas verdades. Com o tempo, elas surgirão gradativamente, à medida que forem necessárias ao seu crescimento e compreensão. Por que está me mostrando tudo isso? Para que você possa entender a posição e a atitude de Abílio. Não entendo. Nada justifica o que ele está fazendo comigo e com os filhos. E sabe-se lá o que fez com a mulher. Sua primeira mulher, Leonor, também está ligada a vocês por laços tristes e dolorosos, que nessa vida escolheu resgatar. Que laços? Quem é ela? Será a tal de Agrippina? Ela mesma. Por isso é que lhe digo, Clarissa, ninguém experimenta situações difíceis fortuitamente. E se você hoje está tendo esse tipo de experiência, não foi porque o acaso a elegeu. Foi porque você mesma escolheu. E se escolheu, foi porque julgou necessário para o seu crescimento, como forma de compreender a impropriedade de certas atitudes que tomou no passado. Clarissa entristeceu. Não sabia o que dizer. Não estava ainda bem certa do significado de tudo aquilo. Mas sentia que Tonha tinha razão. Em seu íntimo, algo lhe dizia que ela havia prejudicado Abílio, imensamente. E agora escolhera reconciliar-se com ele. Conscientemente, desconhecia essas coisas. Mas seu espírito guardava ainda a lembrança daquela vida passada, onde escolhera se atirar num poço de luxúria e orgulho, humilhando e destruindo qualquer um que se interpusesse em seu caminho. De repente, Clarissa lembrou-se dos sonhos que tivera com aqueles homens negros. E julgando estarem relacionados a Tonha, perguntou Vua Tonha, ando tendo sonhos estranhos. Sonho com um homem implorando perdão. Tonha cortou-a com a mão e respondeu Agora não, Clarissa. Uma coisa de cada vez. Para entender esses sonhos, é preciso que você primeiro compreenda sua vida anterior, em que foi uma mulher vaidosa, orgulhosa e arrogante. Mas esses sonhos são tão reais. Serão também reminiscências de outras vidas? Na verdade, sim. Houve um tempo em que esse homem foi vendido como escravo aos homens brancos, sem que você impedisse. Impedisse? Impedisse? Eu? Mas como? Em breve você descobrirá. Só o que posso lhe dizer é que esse homem, embora tenha assumido o compromisso de se entender com você, não conseguiu esquecer a ofensa e arranjou um jeito de lhe devolver o mal que julga que você lhe fez. Ele sofre muito com a sua atitude, mas não pôde evitá-la. Por isso, vive em constante conflito, pois quis perdoá-la, mas inconscientemente acabou por vingar-se de você. Está falando de meu pai? Tonha sorriu enigmaticamente, apertou-lhe o queixinho miúdo e disse com ternura. Você é muito esperta, Clarissa. Sempre foi. E traz no coração uma enorme bondade, arduamente conquistada com lutas e sofrimentos através dos anos. No entanto, é ainda um espírito rebelde e estovado, consequência de sua antiga nobreza. Mas devo lembrá-la dos compromissos assumidos e pedir-lhe para que não se afaste deles. Tente entender-se com o abílio. E vocês conseguirão vencer suas dificuldades. Ajude-o. Ajudando-o a se modificar, você estará contribuindo com o seu próprio crescimento. No dia seguinte, quando Clarissa acordou, guardava poucas lembranças do sonho que tivera, mas desceu para o café com uma estranha sensação de conforto no peito. Lembrava-se apenas de que sonhara com Tonha e que ela lhe falara algo sobre ter mais compreensão com o abílio. Olhando-o do outro lado da mesa, Clarissa estremeceu. Ele era frio e cruel. Como fazer para entendê-lo? Continua no capítulo 7. Até lá! Tchau! Tchau! Amém.